Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Sabe o choque na molha Esse jeito não vai dar Acaba estar fervendo E eu vou lá, 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 lá Ai, se você não vier Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Toda vez que eu te beijo Fico louco de desejo Eu te pego e te requebro Faço de você um rio Ai, ai, o dia de amanhã Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, 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 diz pra mim Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Quero ser-te pra isso Ser bocadinho de céu É de chame e de eva E você de meeda Ai, 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 diz pra mim Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Diz pra mim Ai, 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 diz pra mim O que você sente por mim Ai, por favor, meu bem Ida, eu, ai, ai, diz pra mim Ai, 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 diz pra mim Obrigado.